Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daiane Rios e estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal e hoje o vídeo vai ser nada mais e nada menos do que uma finalização isso, hoje eu vou fazer uma batalha com dois cremes que eu gosto muito o primeiro é esse da Colene, que é a nutrição e ultra definição, isso e vou usar também este da Salon Line vou fazer uma batalha com esses dois cremes, esse da Salon Line é definição intensa e vamos ver qual fica melhor para o meu cabelo, certo? qual define mais, qual dá mais brilho e eu confesso para você que gosto muito da Colene também gosto da Salon Line e o cabelo como vocês podem ver, quatro dias sem lavar e esse é o resultado mas eu vou lavar ali rapidinho, vou fazer uma hidratação e eu já volto com o cabelo lavado e hidratado só para fazer a finalização, tudo certo? e desde já eu quero pedir para você, você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito no canal está esperando o que? Se inscreva, aperte o sininho das notificações, comenta o que você está achando do vídeo deixa o seu like, me dê uma força aqui no canal e compartilha, sim, compartilha para aquela cacheada que você conhece porque eu sei que você conhece uma cacheada, tá certo? e vocês que já são inscritos no meu canal, um beijo voltei meu povo, estou aqui com o cabelo já lavadinho, hidratado e agora vamos para o passo a passo para começar, eu não gosto muito, mas eu vou dividir o meu cabelo no meio porque eu acho que dividindo ao meio fica melhor para poder ver a diferença, né? do creme que eu vou usar estou olhando um pouquinho para cá, porque é do espelho, tá? mas vamos lá dividindo o meu cabelo aqui ao meio já vou amarrar aqui este lado e vou começar começar com o meu lado direito com o meu lado direito eu vou usar o creme da Colene, tá? que é o lado direito meu que talvez aí no vídeo seja o esquerdo para vocês mas eu vou começar com o Colene eu tirei a tampa porque eu acho que fica mais fácil de aplicar vou estar passando por todo o meu cabelo eu vou finalizar com o pente, tá? eu vou fazer a finalização eu tenho a escova jacaré, eu tenho a escova polvo mas o que eu gosto mesmo de finalizar é com o pente já desembarassei o cabelo gosto de muito creme, né? vou deixar claro aí para vocês que são novos no canal para vocês que já assistiram o meu vídeo aí como eu finalizo o cabelo finalizei com o pente mesmo vocês viram que eu uso muito creme e aqui eu vou dividindo o cabelo e vou passando creme eu não vou falar muito porque o vídeo não fica muito longo então eu já vou até fazendo passo a passo e aí quando chegar desse lado a gente volta a conversar, tudo certo? tá? 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 Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, como vocês podem ver, né, esse lado eu já finalizei, certo? Já dei uma amassadinha, como vocês viram. Toda hora eu tenho que estar limpando o pente, porque fica sujo de creme, tá? E agora eu vou fazer este outro lado. Este outro lado eu vou usar o creme da Salon Line. Esse é o meu lado esquerdo, que pra vocês talvez seja o direito, tá? Mas é o lado esquerdo. Vamos lá, que eu vou começar aplicando o creme por todo o cabelo. Ele é mais consistente, o creme da Salon Line. O da Colene, ele é um pouco mais ralinho. E aí vamos aplicar. Eu gosto mais do da Salon Line. Eu acho que fica melhor pra aplicar pelo menos o meu cabelo, né? Eu acho. E eu vou tirando aos poucos. Vou fazer igual eu fiz desse lado, tá? Eu tô colocando a mão no pote mesmo, viu? Tô colocando a mão no pote. E é isso aí, a realidade. Vou aplicar aqui no meu cabelo. E venho fazendo a fitagem com pente. Pego mais... Vou fazer só mais essa aqui pra vocês verem. Fio a mão no pote. Pego bem aqui na minha raiz. Não no couro cabeludo, tá? Porque a minha raiz, ela precisa de creme. Ó o pente como já está. Vou dar uma batidinha aqui na toalha, que é pra limpar. Vou fazer na fitagem. E eu vou fazer assim com toda essa parte do meu cabelo, tá? Tá? Tchau. 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 Bom, pessoal. Finalizei agora o meu cabelo. Tá finalizado. Já deu uma amassadinha, tá? Só pra lembrar vocês que esse lado, meu lado direito, eu passei o colene. E o meu lado esquerdo, eu passei o creme da Salon Line. Agora, eu vou esperar secar naturalmente, porque eu gosto quando meu cabelo seca natural, certo? E depois eu volto com o resultado pra vocês, pra gente ver juntos. Geralmente, eu gosto de passar, pra finalizar, uma gelatina, né? Mas hoje eu não vou passar, porque eu quero ver como fica, qual é a diferença, né? Do creme da Colene e o creme da Salon Line. E aí, quando secar, eu volto aqui com o resultado, certo? E deixa seu like. Senta o dedo no like aí. Comenta o que você já está achando do vídeo. Já começa a compartilhar. Compartilha pra aquela cacheada que você conhece. E não se esqueçam de se inscrever. Você que tá vendo esse vídeo que não é inscrito, certo? E pra você que já é inscrito, deixa aqui no comentário o que você está achando do vídeo. Voltei, meu povo. Meu cabelo já secou, como vocês podem ver. Tô arrumada, né? Maquiada, porque eu vou pra igreja. E aqui está o resultado da minha finalização, né? Esse lado eu passei o Colene. Esse lado eu passei o Salon Line. E, sinceramente, eu não tô vendo muita diferença, não. Vocês estão vendo muita diferença? Eu gostei da Colene. Da Colene tá mais brilhoso. Tá mais macio. Eu acho que o Colene definiu um pouco mais o meu cabelo do que o creme da Salon Line. Eu vou mostrar de perto pra vocês. Eu achei que algumas partes, quando eu finalizo realmente com a Salon Line, ela fica desse jeito mesmo o cabelo, um pouco mais solto. Os cachos mais soltos. E a Colene, eu acho que definiu um pouquinho mais o meu cabelo. Os cachos já não ficam assim... Não sei. Porque na câmera não dá pra ver. Mas, pessoalmente, Colene definiu um pouco mais o meu cabelo. Faltou encolhimento, não teve muito. Tá do mesmo jeito. Mas, eu vou deixar aí pra vocês, no comentário, o que é que vocês acham. Tem alguma diferença? Não tem? Do creme? Se vocês conseguem ver... O brilho? Não sei. Esse lado tem mais brilho que foi o creme da Colene que eu usei. E aí, eu vou deixar pra vocês no comentário. O que é que vocês acharam? Me dizem aqui. Um beijo e não se esqueçam de dar seu like e de se inscrever. Tudo bem? Tchau.